Eu não vim fazer pesquisa da torre, eu fui em Paris Nem vim pra falar no santo que fez o 14 bis Prefiro falar no PEBA que cave com o Mi Raiz Não vou falar de Paris, nem pirandes do Egito Sou mais falar nas estrelas que brilham no infinito Que eu posso me inspirar nelas e fazer ver o seu bonito Não vim pra falar bonito na linha do Equador E nem vou querer turistar lá no Cristo Redentor Se a Serra da Cachoeira pra mim possui mais valor Leonardo da Vinci Mais fácil o verso com água em poço Putar mais requinte Fica mais fácil de entrar no coração do ouvido Não vim falar pra ouvinte na capital bandeirante Subir de elevador e sob escada rolante Se um passador de forquilha pra mim é mais importante Da capital bandeirante não quero cantar distância Canto é falando nas flores que pra gente dão fragrância E para quem nasceu poeta tem muito mais importância Em vez de ir na distância importuna de avião Prefiro um cavalo manso pra passear no sertão Que na hora do perigo eu dou um pulo no chão Não vim pra falar na França e nem pro Liga de La Paz Sou mais falar em fazenda e curral cheio de animais Que as coisas da natureza nos inspiram muito mais Não vim falar meu rapaz para crescer a cultura Falar sobre caviar, vinagreta e outra mistura Se eu sou mais um feijão, uma caça com farinha e rapadura Eu não falo em singapura e propaganda de altidó Eu falo é de sertanejo que luta e verte suor Para que cantar difícil, se cantar fácil é melhor Não vim falar no xodó pra enricar o baião Nem que eu irei curtir no futuro as músicas de um falcão Se pra mim o melhor artista é o grande Gonzaga Não vim falar sobre a ação e nem as bolsas de valores Mas vim falar, mas vim foi falar de pé Pra que carro igual os tratores Nessas coisas da base que inspiram os dois cantadores Não vim falar nos atores nem em atriz de novela Quero é falar em mamãe que era rainha e bela Votando sushi angélica não tinha a beleza dela Não vim falar de Mandela que é da África do Sul Mas fala de Manoel Gomes que escreveu canota azul Que ao menos não tem orgulho como o povo lá do sul Não quero falar do sul Esquecer a região E pra Itália tomar café Misturar com pão Sou mais o café que mimo Aqui de Manoel Pachão Eu não trago informação de bandido que é perverso Mas canto olhando pro céu Que eu chamo de universo E deixar a casa amarela Amarelada de verso Não vou trazer no meu verso Guarda com arma e com lança Que eu sou mais um vira-lata Para minha segurança Que não exige salário Nem traz minha confiança Eu não vim cantar a França E nem a África Que dá dó Para Pedro quando for Amanhã pra Ponsoró Dizer que aqui não esteve Ouvindo uma coisa só Pra Brasília eu não vou só Ouvir político mentindo Sou mais ficar por aqui Olhando esse clima lindo Cantando o rap Pente ao vivo Com Vanderlei assistindo Quero é ver Davi sorrindo Com sua face e risonha Dizendo que Américo cria Que Feitosa E a Feitosa é bom Américo sonha Nem nós temos prejuízo E nem vocês passam vergonha Não vim falar de macunha De favela e de bandido Eu quero é fazer repente Nesse mundo colorido E ver Solange E ver Solange sentindo O orgulho do seu marido